O prefeito de Pontal do Araguaia, Delcino Lopo, vai ter que fazer uma cirurgia no joelho e vai ficar em torno de 60 dias afastado do cargo. Para esse período em que vai estar cuidando de sua saúde, ele resolveu, no caso, repassar o cargo de prefeito ao vice, Luciano Costa. Vem há tempos uma lesão no joelho e a gente sempre vai jogando a saúde em segundo plano, vai empurrando para lá, empurrando para cá e levando. E como a gente entende que a gente sempre vem trabalhando em união, eu e Luciano, lá no começo, na pré-campanha, nós falávamos que nós íamos tocar esse município junto. E as pessoas falavam que geralmente quando o prefeito ganha, empurra o vice para lá, joga para cá e não tem aquela união. E graças a Deus, desde a pré-campanha, da campanha, que nós íamos fazendo um trabalho junto, o Luciano sempre tem ajudado. E tanto que ele acumula, além do cargo de vice, duas secretarias importantes dentro do município, que é a Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura Familiar. Então, assim, o Luciano está preparado, está pronto, então ele vai conduzir o município aí por um prazo de 60 dias. Eu vou cuidar um pouco da saúde. E se a gente entender que depois é preciso prolongar um pouco mais, a gente vai prolongar. E daí é 60 dias, acho que é o suficiente para fazer a cirurgia e recuperar. E se for preciso prolongar, a gente vai prolongar. Mas tenho certeza que ele vai tirar nota 10, pelo conhecimento que ele tem, pela experiência que ele tem. Já foi presidente da Câmara, já foi vereador. Estamos juntos aí desde o começo, tocando a máquina. Então, tenho certeza que o pessoal gosta dele, ele tem a equipe pronta. Falei para ele, é só grudar e tocar. O carro está com o tanque cheio, só dirigir o carro e tocar o destino. Luciano, o pessoal está falando que foi aquela subida no pau de cebo, que azangou o joelho do senhor. Foi aquela travessura que o senhor fez subir o pau de cebo? Não, na verdade, eu não subi no pau de cebo, né? Eu tentei subir, mas não dei conta. O pau era muito grosso, muito longo, muito cebo. Mas o ano que vem tinha muito dinheiro. Quando eu vi aquele monte de dinheiro, eu falei, eu vou tentar pegar esse dinheiro aqui, mas não dei conta. O ano que vem a gente vai diminuir um pouco o tamanho desse pau para o pessoal conseguir. Não, já vem um bom tempo que o joelho, brincadeira parte, que o joelho já vem com essa lesão aqui. Na verdade, eu fui inventar e dar uma de pião de rodeio, montei no boi. O boi me enrumou no chão e abriu o ligamento menisco. E agora a gente tem que cuidar. O Delcino montou um grande time. E pegar o barco andando nessa situação é mais fácil, é tranquilo. É só administrar, só dar continuidade ao serviço que vem sendo feito por ele. Tem várias obras para ser acompanhado. Tem várias obras para ser lançadas, como ele falou. A gente agora está colhendo os frutos do que a gente plantou lá atrás. Então, eu faço parte dessa equipe. Vamos dar continuidade. Para mim, é uma oportunidade de estar mostrando um pouco do serviço, um pouco do que eu posso mostrar. E assim, fico muito feliz de poder estar exercendo. Vou ser o oitavo prefeito a tomar posse aqui no município. Então, para mim, é motivo de honra, de orgulho. Pedir a Deus que abençoe, que ilumine, que eu posso fazer o melhor possível. Para fazer aí, se eu conseguir fazer um quarto do que o Delcino faz quando ele é de ministro, vocês podem ter certeza que o município vai andar bem e vai prosperar bastante. A Adriana é a que cuida diretamente do Delcino. Como é que está o Delcino? Nós estamos preocupados com esse joelho dele aí. Foi aquela história de subir no pau de sema, Adriana, que o joelho dele apontou essa situação difícil? Ronaldo, esse problema no joelho já tem anos aí que já vem esperando o momento para poder cuidar. E eu falo sempre para ele, tem que cuidar de você, tem que cuidar da saúde, porque senão você não tem aí energia para cuidar do bem público. Então, ele tem que cuidar da saúde, tem que parar um pouco, porque é bem difícil, não é fácil. Então, a gente precisa de estar bem para poder trabalhar, para poder fazer o melhor e dar o melhor para a população. E esse momento, o Luciano, que vai assumir 60 dias, vai ser o oitavo prefeito da cidade de Pontal. É bem emocionante, né? A gente que vem na vida pública há muito tempo, né? Já foi três anos, é candidato a vereador, agora tentou uma vice, não deu certo, agora vice. É sempre igual a gente fala, né? Acho que é... O que você está sentindo? Falei assim, ah, é a gente que está no cargo uma hora, a gente, né? Acontece. Estamos bastante felizes hoje que estamos aqui, juntamente com o prefeito Adelcino, juntamente com o novo prefeito agora, Luciano Costa, agora passando esse bastão. Eu, como líder do governo na Câmara, estou aqui para me colocar inteira à disposição para que a gente ajudar, não é, vereador Evane, vereador Vini, nas pautas que o município precisa, na pauta que o próprio Poder Executivo precisa. Então, eu, como líder do governo, estou aqui para dar o apoio para o nosso prefeito Adelcino e agora para o novo prefeito, Luciano Costa, e falar da própria união entre o Poder Legislativo de Pontal e o Poder Executivo. A Câmara sempre foi parceira do Executivo. Quero, primeiramente, parabenizar o Adelcino pela essa atitude, né? E falar para o Luciano que esse novo desafio dele também, a Câmara está lá pronta para ajudar sempre que a Prefeitura, o Poder Executivo precisou, a Câmara está lá sempre à disposição. E parabéns aí e boa sorte nesse novo desafio aqui para o nosso prefeito Luciano agora. Aqui é o Vini, Jack Vini. Estão dizendo que você que foi o autor dessa ideia de fazer o Adelcino subir no pau de sebo e machucar o joelho do homem, foi isso mesmo? Na verdade, o prefeito, ele gosta de criar essas atitudes de brincadeira para motivar as festividades, né? Mas nós estamos muito felizes porque essa é uma data que ficará registrada no ciclo público de Pontal da Araguaia, onde o prefeito tem a sua atitude democrática para o vice-prefeito assumir. E constituímos uma história que estamos recapitulando nesses 31 anos de emancipação administrativa um novo projeto para o Pontal da Araguaia, sem falar mal de ninguém, sem agredir ninguém. E o prefeito Adelcino conseguiu fazer vários projetos com toda a nossa equipe, com todos os secretários, colaboradores. O Luciano tem sempre aí prestado o seu apoio, está preparado. E esse projeto que vem agora nessa roparja, a nossa preocupação é estarmos em oração para o tratamento de saúde do nosso prefeito, conduzir o trabalho em equipe, em parceria, para ajudar o Luciano Costa. O Luciano Costa é um parceiro. Quando a gente precisa ir até a capital, ele é o primeiro. Calma aí, vamos reunir o comitivo, vamos para a capital, vamos junto. O que é que vocês precisam? E isso é muito importante. O prefeito Adelcino e o Luciano Costa, eles têm dado esse respaldo todo para a Câmara Municipal. E vamos caminhar juntos, trabalhar firme, porque essa história tem que continuar.